Bola, hein, foi bola Virou, Ricardinho, aí, aí, ó Aê, meu lado A Mike passando, Geraldo Vai, Geraldo, a Mike passando Vou trocar a bola Vem, encontra aqui Titi, virou aqui, Titi Vai, vem, mano Isso, vai Isso, aqui, aqui, ó Ô, Sejão Jogou o primeiro tempo, sem ele foi que ele pôs É, aí também eu concordo É Aê 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 2, 1 Viu? Viu? Vai, Meraldo! Vai, Meraldo! Vai, Meraldo! Meraldo! Pé, bichudo, bichudo! Viu? Você tá vendo, Meraldo? Ô, Mike! Ô, Mike! Você tá vendo, Meraldo? Não dá atenção comigo, não? Aí, Galo! Vai, Meraldo! Viu, Meraldo! Viu, Meraldo! Vai, Meraldo! Mãe! Mãe! Continua aí! Bate pra mim! Sua galã! Já pode? Já pode? Ok! Viu, Sejão! Valeu, Sejão! Eu vi você saindo aqui, eu até corri pra visitar Em que ele tá embora? Vai, Jameão! Ó! É Marcelo seu irmão, hein, Marcelo! Tira pra você! Tá ligando o braço, pô! E os caras para lá, mano! Olha aí, o que foi lá? Olha aí! Foda! Foda! Não, não, o Ivan! Olha aí, cadê? O pensamento meu hoje é o de Ivan. O pensamento meu hoje é o de Ivan. O Júnior, valeu, moleque. Não, mas não tem mais perda, perde. Você chuta bem, cara. Você chuta bem também. Para o gol. Vai chutando gol. Direção gol, Mike. Vai furar a rede aí, caralho. Vai te cruzar, Júnior. Chamei-o, chamei-o. Vitor está dando bem a bola aqui. Acerta o senhor agora. Aí, mais um, mais um, deixa eu ver o gol, gente. Ganha, 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 ganha. Arroz com o velhão, que mata o gol, caralho. Chuta no gol. Dá, Ivan. Dá no gol, Ivan. Dá no gol, Ivan. Ajuda o Betão para mim. Aqui, dá um passo para ele, viu? Você está novo, ajuda ele. Olha, Ricardo, eu mei. Tem um menino para ajudar o cara. Olá. Aqui, posso, quer Deus? Aeta, Beto. O problema é enralar, não. Vai, Beto. Vai, Beto. Vai, Beto. Olha, Thiago. Olha, Thiago. Eu vou tentar pagar a coca para ele. Sai, sai, Marcelo Campos. Eu falei que eu ia pagar a coca para o Mike, faz um gol, Thiago. Porque ele é nosso, né? E o Mike fez. Jogada bonita. Bebento, 11. Mas, mãe! Vai, Beto! Vai, Beto! Não, 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 não. Não sei Deixa, deixa eu o quê? O Kemilson tá bem aqui Mas não, mas o Kemilson... O Kemilson adianta o Kemilson Adianta o Kemilson Mas rola, rola rola Pode clicar no titio então Pode clicar no titio Pode clicar no titio Ei, ei, outra, outra! Olha aí, Júlio! Quem faz? Nossa senhora! Chegou, viu? Ah, não! Vai, vem, vem! Vai, vem, vem! Vai, tem que dar certo! Opa! Opa! Ai, queito! Fecha direitinho, tá? Ô, Albert, desiste não, Albert, sem falta! Ô, Albert, desiste não, Albert, sem falta! Ô, 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 ô! Vocês não acompanharam o jogo não, caralho? Tchau! Tchau, tchau!